E aí galera, boa tarde, estamos aqui, trabalhando isso aí, estamos vendo o chassi do caminhão, tá vendo, vocês entendem, tá, cuidado, botando o preto feio aí, qualificado, é o preto brilhante, fica massa no chassi, né, você tá dói, Tá apanhado isso aí e fechou, hein? E aí 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 Depois é só pintar as cabeças do palacujo em prata, aí fica só o sódio, hein? Tem de bola, né, patrão? Um grau na morro também, né? Aí finalizou aí, ó. Primeira parte, né? Só feito pintar. Aí não faltam os parafusos aí. Pintar de prata pra ficar da hora. Cara, entende, hein? Cara, é ninja. Aí, é bolo, não vai sair bolo, graças a Deus. Também quero, hein? Olha o homem aí, é o homem do talento. É top de marco. Não é não, Zair? Tá vendo? Aumenta que nós gostam.